O Movimento Direitos Já realiza vigília em São Paulo em defesa da democracia. Representantes de 15 partidos políticos de várias correntes participaram da mobilização. A Vigília pela Democracia Brasileira é transmitida ao vivo pelo YouTube no canal Direitos Já, Fórum pela Democracia. O movimento amplo reúne artistas, políticos, jornalistas, religiosos, lideranças negras, indígenas, LGBTQIA+, além de representantes de várias entidades da sociedade civil organizada. Todos unidos em torno de uma única causa, a defesa da democracia no país. Uma poderosa vigília pela democracia brasileira com a adesão de personalidades de todo o mundo. O Brasil, como Hungria, Polônia e mais países, precisa urgentemente do olhar vigilante dos democratas de todo o planeta. Porque o roteiro da escalada autoritária segue um projeto global e urge uma aliança internacional em seu combate. Ajude-nos a canalizar a nossa raiva para que esta nos mobilize a agir para o bem. Acho que é mais ou menos como se você quisesse que as decisões, sei lá, no seu prédio, no seu condomínio, no seu bairro, fossem decididas só pelos moradores mais violentos, mais agressivos. Porque geralmente são esses que falam, acabou a democracia, ninguém mais vai votar, ninguém mais tem opinião, eu que mando. Apesar de queremos brincar, trabalhar, sempre parecem querer colocar algum obstáculo, alguma pedra no nosso caminho. Tão vital como ter o que comer, ter ar para respirar, ter liberdade é condição absolutamente imprescindível para que você possa lutar por uma sociedade em que todos tenham o que comer, todos possam respirar livremente. Representantes de 15 partidos de diversos campos ideológicos participam da vigília, partidos de esquerda, de centro e de direita. Como imaginar a arte e a cultura sem democracia? A liberdade de criar, de se expressar, o livre pensar, exige que o Estado brasileiro cumpra o seu papel. Semana passada eu estava tomando um café com o Celso Amorim. O garçom que nos atendia, você lembra, Celso? Lembro, claro. Olha, que coisa boa, vocês conversando. Porque tem menos que conversar, na próxima eleição você vai ter um alinhamento, eu vou ter outro, eu vou estar com o candidato do PSDB, você vai estar com o candidato do PT e tal, mas temos que trazer uma campanha num nível mínimo de civilidade política. Programático. Programático, uma campanha programática que possa servir de base em cada uma dessas campanhas para um entendimento em torno de um programa, em torno de quem ganhar as eleições. Obrigado.